Segurados da Previdência Social começam a receber nesta segunda-feira, junto com a folha de pagamento do mês de novembro, os benefícios do 13º salário. De acordo com o Ministério da Previdência Social, em todo o país, cerca de 26 milhões e 630 mil aposentados e pensionistas vão ser beneficiados. A gratificação natalina, paga pelo governo federal, vai somar cerca de 13 bilhões e 100 milhões de reais. Este valor vai ser creditado até o dia 6 de dezembro, conforme o calendário da folha de pagamento. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Previdência Social. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.